A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Te gusta ese? Sí, claro No os pones Me hebo dos Dzięki za refleksje Co? Heckler und Koch Kaliber 9 Powiększony magazynek To mój absolutny faworyt Chcesz taki? Koniecznie É isso aí. 9 milímetros. Moja nejoblíbena. Líbí se vám? Líbí. Beru dvě. Tak, děkuji tebe, Alan. Não se dá, não se dá. O vaso rukach, 9 milímetro-vejhé querenco. Meu soubista favorit. Váso, não tá? Não tem palavra. Om, já dá, mát. Némi my turky escape you spí krasou náma,de? Némi my turky escape you spí krasou náma,Málina. Chci damrú, deep, it beíz,liste. To the pilot. To the man. Moisson. Azt ott, 1? 1.5 milímetros, 9 milímetros, Azt, 1? 1? Muito bom, meu querido. Vou chegar em mim? Sim. Vou levar dois. Obrigado, Alan. Prego. Qual é uma KKOSP Calibro 9 com caricatura e estesa? É a minha preferida, se você quer saber? Gostou? Gostou. 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 Obrigado, Alan. Eu digo não. É uma 9mm HKOSP com exigência. É meu próprio favorito. Gostou? Gostou? Oh, sim? Eu vou levar dois. É bom, Alan. De nada. É um HKOSP 9mm equipado de carga de grande capacidade. Eu vou levar dois. É minha arma preferida. De nada. Gostou? Vou levar dois. Obrigado, Alan. Ok. Gostou? 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 Gostou. Gostou? 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 Eu vou falar, você. É isso aí. É um 9mm de arma de HK. Eu sou um 10 de uma vez. Você gostou? É isso aí. Hum... Vou te dar um 2 milhão.